Galera, hoje no Comercial Pia Para, o vídeo nos traz uma nova opção de hospedagem em planura. Claro que temos bons hotéis, claro que temos ótimas pousadas, mas hoje um apartamento na beira do rio, bem localizado, dentro do condomínio Eldorado, um apartamento simples, mas aconchegante. Hoje é oferecido aqui a todos os pescadores, a quem vem passear em nossa linda região de Planura e Colômbia, para hospedagem. Ou pode se chamar um kitnet, que ele compreende um quarto, um banheiro e uma cozinha. Na beira do Rio Grande, de fácil acesso à cidade, com desembarque na porta. É uma nova opção e às vezes custo-benefício bem mais barato para aquelas pessoas que são mais despojadas, que gostam de ficar em lugares bem perto da natureza, né? Então é uma nova opção, segue aí as fotos e depois o telefone de contato para vocês entrarem em contato com a proprietária. Fica o nosso grande abraço e uma alegria enorme em trazer vocês mais uma opção de hospedagem aqui em Planura. Valeu galera!